Música Boas pessoal, daqui falofumonas e sejam bem-vindos a um novo vídeo aqui no canal e neste episódio não saltes estamos aqui para um jogo completamente diferente que é bem, bem interessante e antes de mais eu queria dizer olhem para o meu cabelo foi a razão principal de eu fazer facecam neste vídeo é por causa disto está bem estranho mas eu nem ajeitei só para mostrar de qualquer forma neste episódio nós vamos mostrar uma mecânica diferente de um minijogo nós não podemos saltar vejam que eu vou estar a esmagar o espaço e ele não me deixa saltar de forma nenhuma portanto nós vamos ter que ultrapassar os nossos obstáculos sem saltar é um conceito extremamente interessante e inovador e eu quero contar com o vosso apoio desde já se vocês magarem este vídeo amanhã já amanhã vai ter novo episódio de quebra do tempo e eu tenho leção de trazer pelo menos dois episódios ou mais por semana sozinho e também com outros participantes futuristas com o vosso apoio como sempre vocês têm sido incríveis eu nem preciso dizer nada o nosso objetivo é passar todos os desafios sem saltar por exemplo assim ok, estamos no segundo nível agora diz apenas uma regra não podes quebrar qualquer bloco que colocares e podes usar qualquer item no teu inventário ou nos droppers que são estes os liberadores ok eles deram-nos esta laje que nós colocamos no chão e assim conseguimos subir vocês sabem que nós se não conseguimos saltar não conseguimos chegar ao nosso objetivo e é incrível vocês já imaginaram o que seria jogar Minecraft sem conseguir saltar imaginem o trabalho que vocês teriam vão apanhar uma árvore deixem uma colina e nunca mais voltam a subir até a vossa casa era incrível tentar fazer um modo de survival disso era completamente impossível os botões dão ítems infinitos ou seja, posso apanhar os ítems que eu quiser ok vamos magar ok e temos aqui também outra laje ok nós podemos fazer um caminho portanto isto é fácil de início mas vai complicando cada vez mais e eu tenho aqui lan será que eu posso levar lan comigo até ao próximo desafio? vamos levar aqui algumas não eles tiram-me tudo eles levam-me tudo leve a minha casa leve o meu dinheiro leve este iogurte que eu tenho aqui ok peço desculpa isto não fez sentido vamos continuar a ser profissionais podes craftar ítems também nós podemos apanhar então pauzinhos ilimitados é sempre ótimo portanto vamos apanhar o máximo possível nós podemos fazer com estes pauzinhos podemos fazer provavelmente uma cerca espera isto não não é assim que se faz uma cerca eu acho que era assim que se faz uma cerca podemos fazer uma escada ok podemos fazer uma escada exato é assim mesmo e assim conseguimos passar até ao próximo nível yeah isto vai ficando novamente como eu falei mais difícil ótimo parece que estás a entender tudo agora estão-nos a dar madeira uma laje e também pãozinho com isto nós podemos temos que chegar até aqui acima sem saltar de forma nenhuma certo ok nós podemos colocar isto aqui ok vamos subir nós não podemos partir certo supostamente nós não podemos partir agora ah preciso preciso de uma crafting table preciso de uma mesa de trabalho ok só que agora eu não tenho mais o que é que eu faço eu não posso saltar eu não posso simplesmente saltar e colocar um bloco por baixo ok isto não vai fascinar uou estou de volta pessoal eu estive a tentar imensas vezes não acreditam quantas vezes eu tentei foram tantas vezes que quase passou o meu aniversário e eu nem reparei mas é eu descobri que na realidade existe um problema um erro com o mapa porque ele não tinha blocos de madeira suficiente porque a receita para fazer cercas foi alterada ou seja eu tive que colocar aqui dois blocos de madeira a mais para poder fazer uma bancada de trabalho e também uma cerca portanto é foi engano eu também não me lembrava que a receita tinha sido alterada portanto nós para fazer agora uma cerca é colocar dois de cada lado dois blocos de madeira e dois no centro antigamente era só com pauzinhos eram seis se vocês não se recordam portanto é a culpa é do mapa ok colocamos isto no chão e ok eu não sei se isto vai resultar conseguimos passamos o nível estamos agora no nível verde uau este mapa é extremamente difícil eu nem vou tentar passar todos eu vou depois deixar para vocês testarem e ver se conseguem passar os restantes níveis eu quero saber se vocês conseguiram ou não ok temos agora seis madeiras e três pauzinhos e temos que chegar aqui em cima eu acho que nós podemos provavelmente vamos fazer uma bancada de trabalho senão nós não conseguimos craftar nada de qualquer jeito ok e agora vamos colocar vamos vamos fazer uma escada tive uma ideia exatamente vamos fazer uma escada ok e agora subimos eu não consigo saltar eu esqueço-me sempre ok e agora é só e para aqui não eu acho que já fiz porcaria ok vamos eu vou partir isto pessoal eu não devia não devia partir bancadas de trabalho não devia partir blocos mas eu fiz porcaria eu não devia ter feito aquilo eu não sei vamos tentar colocar aqui eu acho que assim já vai funcionar porque nós podemos saltar e ganhar yeeeh ok nós agora estamos noutro nível este é o primeiro dropper na realidade a utilizar redstone ok temos aqui bolas de neve e eu já sei ok eu não queria atirar aquela bola de neve vamos apanhar aqui quatro e se nós juntarmos na crafting table nós podemos utilizar a neve aqui aha e ativar este 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 sistema de redstone é bem fácil agora fazemos uma bancada de trabalho e hum ah já sei e vamos tentar será que dá para apanhar mais será que é possível fazer isso ou seja nós agora vamos partir aquele bloco ok eu não devia partir eu sei não eles não têm mais madeira eu ia fazer laje de madeira com a madeira de lá ok se não podemos fazer isso nós vamos apanhar já sei apanhar mais neve vamos apanhar muita neve é preciso saber as receitas todas nós conseguimos com bastante eu acho que com 12 blocos é suficiente ok 12 blocos nós colocamos isto assim à volta e colocamos aqui na bancada de trabalho para fazer laje de neve haha ok é isto espera mais um mais outro yeah elevei isto comigo ó tenho uma laje de neve o que é que eu faço agora facto interessante saltar e nadar não são a mesma coisa ou seja nós vamos ter que utilizar esta água para chegar ali eu acho que é bem óbvio eu não sei é como será que nós podemos não podemos colocar isto no chão ok já fiz pecaria nós temos aqui lã nós podemos utilizar a lã para colocar aqui suponho eu ela serve como uma linha mas eu não sei se é isso nós vamos fazer tive uma ideia eu não sei se vai funcionar é bom que funcione ok nós não podemos partir blocos e agora eu vou ter que partir novamente eu sei que não devia mas onde é que está a minha lã está ali está ali daquele lado ok como vocês sabem a água não é completamente estática ou seja se nós continuarmos a fazer isto nós vamos conseguir chegar até ao final é bem fácil na realidade ok deixa-me apanhar ok vamos continuar ok isto foi muito mal nós temos que continuar a alastrar a água basicamente temos que continuar a empurrá-la até chegar onde nós queremos que é ali eu espero que isto não afete o sistema eu espero que seja isto realmente o objetivo porque senão já era senão eu já fiz pecaria ok vamos continuar assim ok está ótimo está a ficar magnífico será que assim já dá vamos tentar saltar e yeah ganhamos e agora ainda mais complicado eu pensava que isto já era o nível mais difícil de todos mas não hum é lindo não é yep isto parece arte moderna uma coisa assim temos uma bancada temos pozinhos e temos madeira se eu tivesse mais uma podia fazer uma laje hum assim eu não sei bem o que é que eu posso fazer posso fazer uma escada claro outra vez hum vamos tentar colocar isto eu tenho quase a certeza que isto vai ser útil esta bancada vai ser útil de alguma forma mas por agora vamos fazer isto vamos fazer vamos fazer aqui uma escada ótimo ok e vamos subir yeah para aqui ok eu não sei se é este o objetivo mas nós estamos a conseguir passar-lo hum ou não o que é que eu faço agora não resulta nada resulta porquê ok vamos subir para aqui ok hum vamos colocar esta bancada aqui será que é uma boa ideia eu não faço ideia normalmente eu nunca faço ideia ok vamos subir para aqui nós não podemos subir para aquele lado portanto vamos subir ah o que é que eu faço hum eu estou tão perto desta bancada de trabalho porque é que eu não porque é que eu não consigo colocar simplesmente aqui a escada ok temos ali a bancada trabalho espero conseguir apanhá-la hum vamos tentar tive uma ideia ok espera vamos subir até aqui ok não para aqui ok isto funciona vamos levar esta escada só não deu para apanhar ok eu não sei se vou precisar novamente da escada mas vamos tentar fazer um bom salto eu sou o rei do parkour mas eu não preciso saltar conseguimos ganhámos mas é pessoal nós vamos terminar por aqui muito obrigado pela vossa companhia este tem sido não saltas é um desafio épico e como eu falei se vocês gostaram se gostaram do vídeo e se achavam que seria interessante amanhã ter a novo quebra do tempo eu quero trazer mais episódios com mais frequência esmaguem o gostei eu conto com o vosso apoio era demais e é muito obrigado pela vossa companhia pessoal um abraço e até à próxima e aí e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti